Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão, dessa vez uma questão da IFOM, Escola de Fumação de Oficiais da Marinha Mercante. Ele fala o seguinte, sabendo que 5 meses é uma raiz do polinômio, 2x³ menos 3x² menos 9x mais 10, a soma das outras duas raízes é igual a... Bom, a gente tem diversas maneiras para resolver esse exercício, né? Talvez a maneira mais simples seja as chamadas relações de giragem. Chamando essas raízes de x¹, x³ e x³, nós sabemos o seguinte, que a soma delas, x¹ mais x³, mais x³ é esse coeficiente de x³ com sinal trocado dividido por o coeficiente de x³, tá? Só isso seria o suficiente, já daria para resolver a questão. Mas, para recordar aqui, ó, a soma dos produtos 2 a 2, quer dizer, x¹, x³, mais x¹, x³, mais x³, x³, perfeito? Ele vai ser igual a quem? Aqui eu troquei, o próximo não troco. Então vai ser menos 9 sobre 2, tá? E depois vem a soma dos produtos 3 a 3, ou seja, um produto só. x¹, x³, x³. Se aqui eu mantive, aqui eu troquei, mantive, aqui eu vou trocar. Então, menos 10 sobre 2. Não precisava, tá? Eu não precisava, só precisava da primeira equação. Perfeito? Por quê? Porque eu conheço uma delas. Eu conheço uma delas. Digamos que essa que eu conheço seja a raiz x¹. Ela foi dada, vale 5 meios. Então, para responder o problema, basta eu calcular a soma de x³ com x³. Mas isso é fácil, porque eu tenho a soma dos 3, né? Então, 3 meios menos a que eu conheço. 5 meios. Então, x² mais x³ vai ser menos 2 sobre 2. ou seja, menos 1. A opção correta, a letra E. Está aí. Uma questão simples, né? Sempre cai na infância. Tá bom? Gente, um abraço. Até o próximo vídeo. E aí? Tchau.